Oi, gente! Eu sou a Mara. E eu sou a Diego. Vamos no vlog dos meus e o vídeo de hoje é de recebidos! Gente, eu amo o vídeo de recebidos! E vocês? Eu amo também! Então, se vocês gostam do vídeo de recebidos, já canta um botinho no joinha aí pra gente! E inscreva no canal, se for novo, por aqui! Ai, se você também quiser mandar alguma coisinha pra gente, gente, olha... Gente, gente! Eu sei que eu falo muito gente, mas desculpa, gente! A nossa caixa pastel é número 58, CEP, 1-9-7-0-0-0-0-0. Para a nossa paulista SP, está escrito aqui, tá bom, gente? Então, vamos começar, né, Diego? Porque vamos! Ai, cadê recebidos que passam? Então, vamos começar com essa caixa aqui, porque assim, eu tô quase não aparecendo! É verdade! Não, vai, Diego, vamos abrir! É da caixinha, pegar aqui as caixinhas! Ai, meu coração já tá tão doendo de ansiedade! Pera, deixa eu liberar um espaço aqui! Primeira caixa! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos ver! 1, 2, 3 e já! Uuuuuh! Gente, a minha sadanha! Ai, gente, que eu sou mais linda essa sadanha! Não é, Diego? Eu tava criando muito ela sadanha assim! E ela apareceu nova de veranda cravo e canela, né? Ai, que linda, Diego! Ai, eu amei a cravo e canela! Vai, segunda! Tcharam! Vai, Diego, agora vai me escolher! Ai, deixa eu ver se é o meu! Esse é o seu! Esse é o seu, né? É que a gente escolheu igual esse, né, Bruno? Entra no canela que eles queriam mandar pra gente, e eles já tinham que escolher três porem! E eles já falam, e eles escolheram! E eles que pegam esse aqui igual! Será que esse é o meu seu? Porque tá tudo seu ali! Olha! O meu chinelo! Ai, que lindo! Gente, o chinelo é muito lindo! Eu vi no Instagram dele, tipo... Ai, bandido! Ele é muito lindo esse chinelo! Amei! Amei! Ai, doce, sério! Muito lindo! Vai, Diego! Tô ansiosa, hein? Ai, que lindo! 1, 2, 3 e já! Uau, gente! Olha esse daqui! Que chiqueio! Gente, olha! Vocês já viram a Gelo dando uma samba assim? É o meu primeiro! Assim, na hora que eu vi eu falei, Maro! É o primeiro! Eu quero! Olha, gente! Ai, que lindo, Gelo! Tem massa aqui, olha! Nossa, pena que não quero vir no meu pé! Eu tô muito apaixonada da minha, Gelo! Ai, deixa eu colocar esse outro pra cá, pra ficar mais fácil! 1, 2, 3 e... Tcharam! Ai, que lindo! Lacinho! Tipo, gente, deixa eu nem falar... Tem que ser muito a sua cara! Que eu me apaixonei pelo lacinho, porque eu peguei de salto e o chinelinho, assim, rasteirinho de lacinho também, ó! Aí a hora que a gente viu no saco, eu falei assim, nossa, isso aqui é muito sua cara, Gelo! Ai, que bom! Que legal! Mas, Gelo, quero ver se é o tênis! Vai ser o tênis! É o tênis! 1, 2, 3 e... Tcharam! Ai, gente! Que lindo! Isso quer dizer o quê? Que a gente vai fazer fotos com looks iguais! Ai, gente! Sério que lindo! Então, tipo, já seguem já no Instagram pra vocês verem a gente usando, né? Ai, que lindo! Eu amei! Eu amei também! Tipo, eu nem sei de ela escolher qual dos três é o meu favorito! E você? É um kit tudo! Nossa, sério! Eu amei muito! Amei o kit todo! Eu também! Clara do Calhado, muito obrigada! Nós ficamos muito felizes! Sim! Obrigada! Um beijo! Vamos para o próximo recebido! Vai, Mara! Você escolhe! Eu? Ah, não! E você escolhe! Você escolhe! Vai, Mara! Como foi a ordem que chegou primeiro? Não lembro! Acho que é esse! Então vai! Vamos abrir essa caixa! Esse recebidinho é a primeira vez, né, Gero? Tesouro! Sim! É a primeira vez que a gente recebe a caixa dele! Gente! Eu já sei querer de comer, não é? É! Que lindo! Gero! Vai! Eu até abri um espaço aqui pra você! Então vamos comer! Eu não tiver aí! Gente! Tra... Ai, olha! Gente! Parece que tem coisa zero aqui! Tem uma cartinha! Aqui fala assim... Olá, meninas! Tudo bem? Somos a Vital Alimentos, empresa de Curitiba, que tem como filosofia... Curitiba? Taoísmo! Sendo o nome Vita de Vida e tal de Taoísmo, que significa o caminho da vitalidade com equilíbrio! Nossa! Gente! Que interessante! Adoro! Super curtinho! E olha aí! Eles falam assim... Nós acreditamos que o corpo é a nossa casa e assim toda a residência precisa ser bem tratada para continuar a ser bonita e aconchegante! Gente! É verdade! Que faz todo sentido! Então a gente tem que comer bastante! Nós estamos enviando um kit com alguns de nossos produtos para que possam nos conhecer! Esperamos que gostem! Tipo assim... A gente já conhece alguns docinhos sim! Gente! A gente adora! Aquele que a gente comeu todo dia? Doce de leite? Eu já comi de doce de leite normal e doce de leite com ameixa! Era muito gostoso com ameixa! Nossa! Que legal! Que legal! Que lindo! Que lindo! Eu adoro! Gente! Eu adoro quando tem um para cada uma! Sabe? Não precisa dividir! Gente! Que legal! Nossa! Você está tão fofinha! Vamos para os dois! Eu adoro a gente fazer o laço! Que fofo! Tem como tirar sem desfazer? Puxa para os lados! Aí! Saiu! Lá vamos nós! Tcharam! Gente! Que lindo! Olha! Tem cookie! E está escrito assim... Maçã canela! Maçã canela! Sem glúten! É de maçã canela e grão ancestral! Nossa! Que legal! Parece ser gostoso! Então tipo assim... Gente! É saudável! Não é? Castanhas e sementes de linhaça dourada! Gente! Essa daqui eu nunca tinha comido! E tem de cacau com botas de cobertura, sabor chocolate e grãos ancestrais! Adorei! Essa daqui eu quero comer! Gente! Esses assim eu nunca comi! É! Já comeu esses do potinho, né? 100% cacau! É dor de leite! É quem já comeu! Ah! O meu é dor de leite! A gente divide aqui! É verdade! Que legal! O que mais? Ah! É chocolatinha! Tipo uma bolinha! Amêndoa coberta com chocolate e outro é flocos de arroz coberto com chocolate! Ah! Ah! Então a gente vai ter que misturar aqui! Que legal! Porque essa aqui a família vai querer comer, né? Todo mundo vai querer experimentar! Gente! Olha quanta barrinha de chocolate! Nossa! Tem aqui de chocolate meio amargo! Chocolate ao leite! Tem o meu amargo que tá assim, normal sem nada! E o meu amargo escrito proteína! Zero lactose! É! Só que eu vou falar com a sua tia que ela é toda anti-leptose! Gente! Amargo com proteína! Oh! Que legal! Pipoca de arroz que é pipoquita! Ah! Cadê meu? Ah! Que legal! Gente! Que da hora! Eu nunca tinha comido esses produtos que realmente eu não conhecia! Que legal! Tipo assim, a gente já conhecia mais assim aqui por perto, eu nunca vi tanta variedade da marca! O que é isso? Ah! Que legal! No açaí! Aí tem o tradicional e tem o zero! Que legal! Gente! O zero é bom pra nossa mãe! Porque a nossa mãe tem diabetes, ela não pode muito açúcar! Essa daqui é pra mãe! Ela vai adorar! Bolo de caneca! Ah! Ah! Esse daqui! É bolo de caneca! Gente! Que legal! Bolo de caneca! Tem de baunilha, chocolate e de fubá! Nossa! Eu já tô muito curiosa a parte pra experimentar, né? Sim! Ai! Eu também amei! Eu também amei, gente! Muito obrigada, Vital! Sério! Beijo! Ai, Jero! Mas é sério! Posso comentar alguma coisa? Eu tô aqui guardando pra comentar! Não, mas eu quero agora! Isso é o maro, né, gente? Gente! Sério, tô olhando! Tô pergunteando! Só que a gente prova! Eu fiquei curiosa pra ver esses daqui! São bolinhas, né? Ah, eu também! De qual que você quer, olha! Esse daqui é bolo de arroz! Olha! Tem aqui de amêndoas e tem... Cornberries! Vamos abrir de cornberries! Vamos abrir, gente! Vamos experimentar! E vamos abrir esse também de só! Deixa eu experimentar! Conta aí pra gente nos comentários! Tadam! Olha! Eu já abri! Olha aqui! Nossa! E uma super bola! Esse daqui é o floquinho de arroz! Vamos ver! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Nossa! Que bacana! Ele faz chac-chac! Nossa! Gente! Da hora! Ele faz chac-chac na hora que molha! Nossa! É muito bom! É muito bom! Agora pega esse aqui! Gente! Olha que bolinha grande! Esse aqui é o de cranberry! Hum! Hum! Ele é um bolinho bonito! Parece aquele uva passa com chocolate em volta! Olha! Você também achou? Igualzinho! Já esse é crocante! Esse aqui é um pouco azedinho porque é cranberry, sabe? O de uva passa é mais doce! Mas, gente! Hum! Nossa! Não sei qual das duas eu prefiro, hein! A gente pode comer mais alguma outra coisa! Vamos abrir uma barrinha, então? Vou pegar esse de sem açúcar, que é com grãos ancestrais! Hum! Taram! Nossa! Que grãos ancestrais! Eu nunca tinha visto, gente! Não sei! Isso aqui é muito chique! Nossa! Tem um monte de coisinha! Gente! Tem um monte de coisinha dentro! Parece um monte de floquinhos! Vocês estão vendo? Nossa! Hum! Hum! Meu Deus! Cadê o meu coração! Se alguém te der e você comer, você nem sente que é zero! Eu queria falar pra você agora! Tipo assim, às vezes a gente acha que coisa zero é ruim, mas não! Pelo que é gostoso! Nossa! Ele é doce! Parece de chocolate! Meu irmão! Nossa! Muito bom! Vamos para a próxima! Agora vamos abrir essa caixa, gente! Que a gente não sabe o que é isso aqui! Isso aqui é também! Vamos abrir agora! Vamos descobrir, gente! Vai, Maru! Vai, Maru! Tã-tã-tã-tã! O que vocês acham que é boa? Boa na tampa! 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 Eudora! Você sabe? Aqui! Aqui! Eudora! Eudora! Eu tenho que escrever Eudora! Gente, olha essa caixa que coisa mais linda! Tá linda! Nós preparamos esse kit com as novas cores do... Que legal! Tem color mate, batom com efeito mate, pigmentação intensa e textura macia! Boa menina! Igual o lápis! Boa menina! Boa menina! Boa menina! Gente, olha que legal! Todos são lápis! Então são as novas cores, né? Desde aqui do lápis! Que legal! Tchau! Que lindo! Ah! Que bonitinho! Agora eu adoro você! Agora eu adoro você! Agora eu adoro! É que os amores sempre adoram! Vou fazer como de cada cor! Aí a gente já vai testando as cores, fazendo resenha, né? É suate que fala! Ah, é suate! Resenha que você fala! Tudo do meu adulto, né? Que blogueirinha! Eu tô com medo de pôr muita força na hora de abrir! Sabe quando abre e volta e bate? Sei! Nossa! Eu tô com medo! É que eu já estraguei muita ponta de batom, gente! É verdade! Aí eu adoro isso em mim! Ai, eu adoro isso aqui! Nossa! Esse daqui é cor muito coringa! Que lindo! Ai, olha! Esse também é lindo! Nossa! Maravilhoso! É! Ele é parecido com esse outro! É muito lindo! Pouca coisa mais fria que essa outra, sabe? Mas, gente! Que lindo! Tem mais cores! Aqui tem mais duas cores! Mais duas! Deixa eu pintar tudo ali, então! Aí a Mauro vai mostrar aí pra vocês! Olha essa aqui! É que eu fiz aqui o vermelho muito grande, olha! Aí eu não tenho muitos palmas! Mas, gente! Olha essa cor aqui, ó! Essa aqui de cima! Olha que linda! É que eu não tinha terminado, né? Ai, Tia! Mas é que tá falando, ó! Além disso, o seu formato tem lápis! Tem lápis! Ah! Olha! É pra você abrir, você roda e abre fácil! Ah! Aí tá falando aqui que ele garante mais precisão e praticidade na hora de aplicar! Adorei! Esperamos que goste! Tipo, não! Nós não gostamos, nós não gostamos! Nós amamos! Gente! Olha que lindo! Esse daqui também é uma cor bem escura! Ele é bem roxo! A hora que eu li a ponta, eu pensei que era pra marrom! Mas não é! Aqui tá uma corzinha na pontinha, né? É! Gente! Vai lá para vocês pertinho! Muito obrigada, Eldora! Nós amamos! Obrigada! Obrigada! Um beijo! Então, próximo! Vamos abrir aqui da Petica, né? Ai, nossa! Nós demoramos pra fazer recebido! Hoje já chegou a ter duas caixas, gente! Sério? Desculpa, Box Petica! Nossa, demora! Desculpa, gente! Mas vamos abrir aqui as duas! Ai, tá abrindo! E aí, Jélia? Vai! Um, dois, três e já! Ah, esse daqui é de Halloween! Ah, sei! Eu sei! Essa daqui é a mês passada! Deixa eu ver! É da eleição, ó! A eleição! Gente, que legal foi de ter uma eleição! Tipo, o legal deles é que cada mês vem com um tema diferente! Então, vamos ver! Vamos ver primeiro! Eu acho que o da eleição foi antes do Halloween! Ó, Box Petico! Caus e dente! Olha aí! Fazer código que você coloca K! Tá usando a cara do Yama aqui! Vote para o Yama presidente! Adorei! Que bonitinho! Olha aqui, olha! Ele é só 2018! Ele é Petico! Gente, sério! Vocês são muito criativos! Sério! Gente, sério! Muito obrigada a Petico! Todo mês vão andar, né? Presente e pular os cachorrinhos! Sim! Eles amam, né? Felizamente ficam muito felizes! Né, Jero? Eu não sei quem ama mais! Se ele, se a gente! Tipo, a gente não come! Mas a gente fica muito feliz! A gente fica muito feliz de ver que eles estão gostando! Sabe? Olha isso aqui que legal! O que que é? Mascoto! É de frango, cenoura e vagem! Ai, que chique, gente! É Petisco! Que bonitinho! Não dá para entender como é! Que foco! E tem mais aqui, Petisco! Delícias do Chef! Pão de queijo! Ai, gente! Pão de queijo! Gente, que legal! Pão de queijo de cachorro! E esse outro? É Adobe Show! Que legal! Mix de frutas! Ai, que bonitinho! Petisquinho de mix de frutas! Ai, que legal! Esse aqui tem super cara da Yuki, não tem? Tem! Que legal! E tem mais aqui, docinho! Biscoito, cenoura e cúrcuma! Já ouvi falar desse negócio, mas a gente acha que nunca usou, né? Não! Que legal! Dá para você ver aqui do lado direto de ossinho! Ai, gente! Que fofo! Tem formato de ossinho! Vou mostrar! Ah, e também tem aqui brinquedinho! Aqui, ó! O cão-presidente aqui! O cão-presidente aqui! Vamos colocar o cão-presidente aqui! Vamos colocar o cão-presidente para brincar com o Zaoao! Olha! Que legal! Ah, faz barulhinho! Que barulhinho! Aí você fala assim, ó! E eu, faz! Olha! Dá para ver! Eles são tipo... Osinho! Olha que bonitinho! É! Que bonitinho! E esse aqui é o quê? Será que é aquele negócio de você colocar ração? Ah! É! Acho que você coloca ração e você fica brincando! Não sei se não, né? O cachorro fica brincando e vai voando a raçãozinha! Será? Ah! Deixa eu ver aqui! Tem um negocinho escrito! Eu sei que tem um brinquedinho assim! Que daí o cachorro vai comendo aos poucos! Aqui, ó! Modo de utilização! Coloque petiscos de tamanhos variados dentro do brinquedo e dê para o seu cãozinho! Ele terá uma ótima diversão para tentar obter a recompensa enquanto brinca! Que legal! E como ele é tipo rosa e azul, dá para os dois! Ai, gente, que fofo! Ai, amor! Na outra caixa de dinheiro, o que que deu? Vamos ver! Você vê a cartinha aqui do Halloween! Ai, que fofo! Eles são muito bonitinhos! Ai, como você tem o desenho aqui, ó! Gente, que legal! Ah! Adorei esse! Adorei! Olha aqui, ó! Boo! Haloipitico! Gente, sério, eles são muito fofinhos, não são? É tudo muito costumizadinho, bonitinho, sabe? A cartinha também! Gente! Ah! Tem um pra cada um! Eu não acredito! Não pode ser para nós! É mesmo! Pode ser! Não pode! Uma vez assim! A gente gravou vídeo! Ai, gente, dá para um bando também! Que legal! Aquele zentinho que a gente tem também, olha! Ai, nossos cachorros vão olhar para ele e ir assim... Dese de nós aqui! Devolve! Devolve! É nosso! Gente, sério! Olha, dá para um bando também! Que legal! Aí assim, você compra, daí quando tiver uma festa fantasia, você pega emprestado! Você pega emprestado dele! Gente, olha que legal! Que legal! É um bacana! A gente tem três, né? Ai, que bonitinho! Ai, gente! Se vocês não sabem, a gente tem o Instagram nos cachorros! Isso! Tem que ir lá, gente! Que nós, eles são muito fofinhos! Nossos três, ó! Que mais que tem dinheiro! Que mais que tem dinheiro! Que mais que tem dinheiro! Ai, ele mandou um negocinho! É, eu vou apertar direitinho aqui! Pronto! Agora acho que não cai! Então, veio esse daqui, que acho que é tipo um fantasminha! Parece brincar, né? Bom, não é fantasminha, é monstrinho! Awww! Daqui a pouco ela vai querer brincar com o negócio! Ai, gente! Olha que bonitinho! É uma porra! É uma porra! Que fofo! Aí veio essa comidinha 100% saudável! Mini snack! Ah, que legal! Snake! Como que fala, gente? Eu acho que é snack! Ai, esse daqui eu não sei qual que é o sabor, não! Olha, mas tem um desenho de um milho! Deve ser sabor de milho! Hum! Que legal! Olha! Tem esse mini e tem o big! Tipo, é um grandão esse daqui! Mas esse daqui é de cenoura 100% saúde! Que legal, gente! E o legal é que aqui atrás eles ficam indicando quantos que você pode dar por dia, ó! Pelo preço do cachorro! Tipo, de 6 a 10 quilos é pra você dar 3 ou 4 quilos por dia, sabe? Também tem a instrução pra você falar se não dá mais também, pra ele não passar animal! Esse daqui tá escrito super prêmio! Halloween da Petico! Que legal! Com abóbora! Ai, eu quero experimentar! Claro! Pode, né? Que bonitinho! E por último, gente! Essa daqui é carne e beterraba! Olha aqui um cachorrinho verde! Que bom! E uma panela vermelha! Que legal! Que bonitinho! Petico, muito obrigada por todo mês que vocês querem mandando um presente pro nosso cachorrinho, que é muito feliz! Obrigada! Um beijo, gente! E, amor, o legal é que eles disponibilizaram um cupom pra vocês, que é Pets das Irmãs! Aí tá aqui, ó! O mesmo da Arabox em dobro para todos os seus amigos! Que bonitinho! É! É! Que bonitinho! É! É! Isso! Então vamos para o próximo! Vamos abrir, Jero! Esse aqui manda! Depois a gente vai para as cartinhas! Vamos, hein, gente! Um, dois, três e já! Tem que contar de novo! Um, dois, três e já! Uh! Olha! Tem dois! Aqui, ó! Para a Mário e Jero de Mariana! De novo! De novo! De novo! Bem, tem mais cartinhas aqui! Tem uns dois mais! De novo! Gente, que legal! Não acredito! Vamos abrir aqui, Jero? Ó, vamos abrir esses dois aqui e depois a gente abre aqui a cartinha aqui! Aqui, para a Mário e para a Jero aí, né? É! Tá certo! Para a Jero! Ah! Que bonitinho! Príncipe! Que fofo! Que fofo! Gente! Que lindo! Ó! Que lindo! Ai! Vamos só muito nos próximos vídeos, né? Que agora a gente tá combinadinho! Que fofo! Gente! É uma coroinha! Agora eu sou uma princesa! Ó! Que lindo! Gente! Eu amei! Sério! Muito lindo! Olha que delicadeza! Ai! Sério! Muito lindo! E gente! Eu acho que cada cartinha é de um amor diferente! Isso! Porque a Jero da Maru da De Mariana e essa que tá De Lívia! Isso! Será que elas são amigas e irmãs? Vamos subir! Amoros! A Mariana e a Lívia são amigas! E a Mariana que falou que é a Lívia que apresentou o nosso canal para ela! Gente! Que legal! Meninas! Muito obrigada pela cartinha! Um super bem pra vocês duas! Vamos agora ler as cartinhas! Sim! Eu vou pegando já aqui o primeiro! De quem é? De quem é? É da Lavínia Ferreira de Santana, São José dos Campos! É isso, né? SJC! Eu não vou arriscar que vai que eu leio! Aqui, Jero! Essa aqui é pra você! Ai, gente! Essa aqui é pra mim! Ah! Que bonitinho! Ah! Olha esse rosa e a cor do meu esmalte! É verdade! Super combinou! Super combinou! Que legal! Já quero ver mais o que tem aqui! Gente! A Lavínia mandou uma cartinha pra gente! Olha! Com o desenho! Pudê colocar a campanha de dentro! 200 mil inscritos! Que ela pode chamar o nosso canal no desafio dos 7 segundos! Ai! Que legal! Que legal! Muito obrigada pelo carinho, amor! Beijo! Super beijo! Vamos para a próxima cartinha! E ai, gente! Lembrando que a gente não lê aqui tudo em vídeo com vocês! Se não, daí o vídeo fica muito comprido! Amanhã a gente lê tudo aqui, tá? Qual que é o próximo? Você que escolhe, Mara! Eu peguei o primeiro! É! Vamos aqui! Tá tudo na ordem aqui já! Olha! Como não tem envelope, acho que é deixado aqui em casa, né? Amor! Essa cartinha aqui é da Marina! E ela é de assist! Tipo, aqui do lado de varandação! Cartinha! Que legal! A prendada pela cartinha, Marina! Um super beijo! Beijo! Próximo! Gente! E essa cartinha é da Mabelle de Pirango Sul MG! Minas Gerais! Oh! Ai! Que legal! Tem o nosso assalto! É o nosso assalto! É o nosso assalto dos vídeos, gente! Tem a gente dançando! Até hoje eu não esqueço desse dia! Quem assistiu esse vídeo, gente, da gente dançando? Foi muito legal! Foi muito legal! Gente! Ela é muito fofa! Ela falou que o sonho dela era conhecer a gente pessoalmente! Amor! Pode acreditar que um dia a gente vai sim ter a oportunidade de nos conhecer, tá bom? A gente tem que acreditar! Né? Perfeito! Muito obrigada pela cartinha! Obrigada! Um super beijo! A próxima cartinha é da Julia, de Três Lagoas! Oh! Gente, olha que fofa! A Julia desenhou e ela fez até um bolo de coxinha! E aí, Jero? E aqui ela fez bomba linda e Maro e Jero e Jero linda, gente! Ai, que lindo! Ela desenhou meu cabelo até o pé! E tipo, meu sonho era ter o cabelo até o pé mesmo, né, Maro? Nossa, só uma cartinha, Amor! Muito obrigada pelo carinho! Um beijo! Próxima cartinha! Olha, Amor! Essa é a sua Chará! Tá aqui do Marcele? Marcele, da Bahia, gente! Acho que a cidade é Cipó! Não acredito! Chará! Aqui, vamos abrir! Gente, a Marcele tem 10 anos! Que legal! Gente, o mesmo nome que o meu! Que legal! E ela mandou assim, um beijo colorido como um arco-íris! E tem um arco-íris desenhado aqui, gente! Outro beijo pra você, Marcele! Comenta com um arco-íris! Tchau! A próxima cartinha é da Cailani, de Santa Caterina! Amor, a Cailani fez uma cartinha super fofa! Ela também falou que o sonho dela é conhecer a gente! Um dia vamos nos conhecer, viu, Amor? Muito obrigada pela cartinha! Um beijo! Próxima! É da Isabelle, de Formosa do Oeste! Gente, cada vez que ele vem cartinhas de, tipo, cidades diferentes, né? É, que dólar! Quando eu me surpreendo com um arco-íris bem diferente, tem nomes mais diferentes! É, verdade! E, ó, Gero fazendo um dinheiruzinho sem culpa! O pão tá saindo da mesa! Gente, aqui na cartinha ela colocou assim, Gero ou Jéssica, Mara ou Marcele! Gente, olha que legal ela desenhou aqui! Mostra aí, né, Jéssica? É, tem a Mara Linho aqui! E ela falou que o vídeo preferido dela é da roleta de sorvete, né? Que legal! Obrigada pela cartinha, amor! Um beijo! A próxima cartinha é da Giovanna e ela é de cachorrinha! Gente, a Giovanna tem 11 anos e ela falou que ela e a amiga dela se inspiram na gente! Que ela é eu e a amiga dela é a Mara! Que legal! Beijos pra vocês, meninas! Um beijo, meninas! Obrigada pelo carinho! A próxima cartinha, gente, é da Laís de Presidente Prudente! Olha a cartinha! Nossa, a gente vai ver pra Prudente lá no Prudente Shopping! No Shopping, gente! Eu amo o Shopping! Gente, eu amo! Eu quero fazer pra Prudente! Precisamos ir de novo! Concordo! Gente, olha que legal a cartinha da Laís, ó! Ela desenhou aqui a bandeira do Brasil do Japão! Igual a do quadrinho que a gente tem, né? Sim! Quem assistiu o vídeo, gente? É bem antigo aqui no canal, né, Laura? É, a gente fala que a manhã é de cenário, mas a gente tem de cenário, né? Sim! Eu quero pegar ela pra mostrar pros amores! Tcharam! Olha, gente! Igual a cartinha! A gente usa até esse quadrinho que a gente ensinou, tipo, lá no inicio do canal, né, Jana? Eu amo demais esse quadrinho! Eu também amo, gente! E olha que legal! A Laís falou assim que ela também é brasileira e japonesa, tipo, igual a gente! Ai, olha! Também tem desenho aqui! Tem Mara e Jenna aqui! Obrigada pela cartinha, amor! Beijo! Beijo! A última cartinha é da Vitória de Araraquara! E, gente, ela escreveu uma cartinha muito fofa pra gente! Gente, ela colocou uma frase aqui muito legal, que é Apreciei as pequenas coisas! Tipo, achei muito profundo, né, Laura? Eu também achei! E acho que, tipo, assim, aqui disse tudo mesmo, sabe? Porque, assim, a alegria! As melhores coisas estão nas simples, né? As coisas mais simples da vida! É, nas pequenas coisas! Obrigada pela cartinha! Obrigada, amor! Um super beijo! Muito obrigada a todo mundo que mandou, né? Uma cartinha, um presentinho pra gente! Nós ficamos muito felizes, né? Sério! A gente fica muito felizes mesmo quando a gente recebe as cartinhas de vocês! É, gente! A gente fica muito, muito, muito felizes! Então, Jair, agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Laís! Wellington! E Jamile! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!